Bom dia, nós temos uma proposta aqui de fazermos uma revisão breve da primeira aula, é sucinta, só para a gente fazer um aquecimento aqui para a segunda aula. Porque as aulas são bem interligadas uma com a outra, na verdade a gente está no processo de construção de alicerces, aí nós vamos entrando com paredes, depois a gente vai fazer um acabamento para uma conclusão final nesses quatro cursos. Então é um curso sucinto, de quatro encontros, mas que tem o objetivo de ser bem imbricado uma aula com a outra, para a conclusão que a gente quer ter no final. De fato a gente já está fazendo algumas conclusões, mas a gente quer dar um fecho visando não só uma reflexão por reflexão em si, não é só um aquecimento intelectual ou teológico, para a gente degustar, mas sim para tornar em prática, em aplicações para o nosso dia a dia, aplicações bem práticas. Então vamos lá, agora o computador finalmente está pegando aqui no tranco. Entrou. Bom, nosso assunto, nosso tema então é contextualização, o desafio na evangelização. A gente fez uma reflexão sobre qual a motivação de nós estarmos aqui e chegamos a uns cinco pontos gerais. Número um, entender a palavra. De fato, a EBD ou EBA, a Escola Bíblica de Adultos, ela tem o objetivo de estudar e entender a palavra de Deus, independente da matéria ou da aula que está sendo dada. O primeiro objetivo é entender mais sobre a palavra de Deus e como aplicá-la às nossas vidas. O segundo objetivo que foi levantado é como pregar para outro religioso. Terceiro, como entender mundos diferentes para a transmissão do evangelho. Como ter menos ruído na evangelização. Evangelização aqui no caso, evangelização barra comunicação do evangelho. Quando você, eu tinha dado o exemplo de transmissão de rádio, quando o rádio, ou o telefone, os telefones antigos, hoje é difícil acontecer isso no celular, acontece, mas tem tanto ruído que você não escuta o emissor dar uma mensagem. Então os ruídos são... É importante a gente entender esses ruídos. Como melhor atingir o alvo? No contexto da comunicação do evangelho. Então a gente viu também qual a motivação que eu tenho aqui com esses quatro encontros. Desafiar cada um a pensar, aplicar estratégias de transmissão da mensagem de Cristo de maneira clara ao indivíduo, ou para grupo, ou povo, alvo, de maneira íntegra. Íntegra e inteira com a... Íntegra com a coerência com a palavra de Deus. Nós vamos falar um pouco mais para frente aí, talvez hoje a gente aborde um pouquinho, quando nós transmitimos o evangelho amalgamado com culturas. Não é um negócio fácil de discernir, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente acaba sendo irresponsável com a transmissão do evangelho. De maneira íntegra, com a mensagem das escrituras, no temor do Senhor. Citei rapidamente o plano de aulas aí, que está descrito, expectativas de concurso, personagens da comunicação, a gente viu sobre os personagens da comunicação do evangelho, e falamos um pouquinho sobre bibliografia. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre bibliografia, porque a gente acabou correndo, apontei bastante historinhas, o pessoal gosta das historinhas, então acabei me atropelando, aqui, mas eu vou falar um pouco mais sobre a bibliografia hoje. A cultura, as definições, culturas e implicações em boa comunicação, exemplos de Cristo e apóstolos. Segunda aula, que é a aula de hoje. A terceira e a quarta aulas serão baseadas em princípios e valores bíblicos dentro da contextualização do evangelho. Nós vamos discriminar um pouco mais algumas coisas práticas e de como fazê-lo no dia a dia. Tá bom? Os personagens, a gente já falado, quais são os personagens que envolvem a contextualização do evangelho? O próprio evangelho, a própria mensagem, né? A comunicação que entra, a mensagem do evangelho, existe o emissor, existe o receptor no meio do emissor. O receptor, existem vários aspectos aí no meio, entre eles cultura, idioma, cosmovisão, etc. A contextualização, a gente tinha falado, como um processo que torna a comunicação efetiva, inteligível e passiva de tomada de posição em relação ao mensagem. Eu, por exemplo, um negócio interessante, para quem não estava aqui na semana passada, eu vou contar um exemplo simples, né? Vou evangelizar. Então, vou lá agora, vou para a Turquia. Está tendo os... Teve os terremotos lá, vou evangelizar. Chego lá e eu domino bem, por alguma razão qualquer, eu domino bem a língua turca. Vou lá falar, ó, Jesus morreu na cruz por vocês, Jesus, Jesus... Ele sabe até quem é Jesus. Que é um profeta dos cristãos. Mas ele não sabe quase nada sobre o pano de fundo da revelação. Que Jesus era o Messias, o Salvador do mundo. Não é o Salvador dos judeus, não. O Salvador do mundo. A gente precisa contar esse pano de fundo, senão a gente não tem uma... Ele vai entender que Jesus morreu por ele, assim, que alguém morreu por ele, mas esse Jesus não tem nada a ver com ele, porque ele está passando por uma dificuldade lá de perda de parentes, que caíram, que foram soterrados, etc. Então, a gente precisa entender que a contextualização envolve entender o que o receptor está passando, sentindo, vendo, pensando. Está claro isso? A gente pensou um pouquinho na aula passada sobre isso. Vimos outro personagem também, que é a presença do Senhor e o poder do Espírito. E citaram aqui, eu acabei não colocando, mas citaram aqui o poder das trevas. O mundo espiritual. E foi bem colocado. Eu não lembro quem colocou. E a atitude cristã, amor a Deus e ao próximo, que envolve identificação, mas serviço humilde. Então, hoje, nós vamos abordar um assunto relacionado com a contextualização do Evangelho. A gente tinha dito que tem o emissor, o receptor, vocês lembram? E entre o emissor e o receptor existe a cultura. A escultura de quem? Dos dois, exatamente. Por exemplo, eu ganhei ontem uma camisa da Ponte Preta. Se eu viesse aqui com a camisa da Ponte Preta, eu tenho certeza que a maioria não vai me ouvir. Não é verdade? Só eu e o Pepe, o Pepe e eu. Não, tem o Marcos, tem o Cardão, tem mais aqui. Não, tem mais, tem mais. Mas eu não ia alcançar todos, concorda? Tem uns caras que têm uma cultura ruim, por exemplo, Corinthians, é difícil. Mas o que é cultura? Uma pergunta. Valores, conceitos pessoais. De uma sociedade. Modo de viver. Envolve tradição. A cultura envolve tradição. Por exemplo, a cultura brasileira tem a festa de São João. É uma tradição onde tem festas. Tem alguns costumes que eles fazem. O que mais? Crenças. Oi? Visão de mundo, cosmovisão, visão de mundo. Preconceito tem a ver com valores. Também está no conceito de cultura. Você só tem preconceito de uma coisa dependendo do valor que você tem. Por exemplo, preconceito racial. Se eu valorizo que, por exemplo, todo indiano é imundo, na minha concepção, tá? Porque tem muito vídeo, pessoal, dos indianos fazendo comida lá, em praça, aquele ano. Então, o pessoal caracteriza o indiano como alguém meio sujo, né? Então, eu não como comida indiana, tá? Mandaram, inclusive, um monte de vídeos lá, um grupo de primos. E o cara fazendo lá. E muitos dos primos lá, cheio de nojinho. Falei assim, não, eu ia mandar brasa lá, comer o que eles estavam comendo. Até porque os ingredientes eram petitosos. Agora, o jeito de fazer, talvez, nem todos iam gostar, né? Mas, enfim, se eu tenho essa visão, eu penso que todo indiano é assim. Então, como é que eu acho? Ah, aquele porcão, tá? Antigamente, tinha aquela ideia de que o chinês era assim, né? Não sei se vocês lembram. Pastelaria chinesa, tudo imundo e tal. Muita gente, hoje, mudou esse conceito. E vai em restaurante chinês aí e come sem ficar olhando a cozinha que tem lá, como está sendo preparada, essas coisas todas, né? Mas, enfim, entra idioma também, entra religião e etc. Vamos lá. O pessoal de 2018, eu tinha falado na aula passada que a gente fez esse projeto, um plano piloto aí, dessa matéria. E o primeiro grupo que passou por test drive dessa matéria foi em julho de 2018. E eles chegaram à conclusão seguinte, que cultura é o nosso comportamento, o que a faz sociedade, o que faz sociedade. Envolve costumes, cosmovisão, visão de mundo que foi citado aqui, valores, crenças, idiomas, idioma, alimentação, gostos, né? Por alimentação. Por exemplo, o Yanomami gosta muito de carne muqueada. Muitos aqui iam ver carne muqueada e achar que aquele negócio não dá para traçar, não. Mas é gostoso. Às vezes o preconceito que a gente tem do bate-olho no alimento assim, não, não vou comer esse negócio aqui, não. Mas é gostoso. Muqueada é defumada. É um tipo de defumação que eles fazem com madeiras do mato e deixam lá mais ou menos um metro de altura e vai defumando sem sal, sem nenhum tempero. Então, voltando. Alimentação, músicas, festas, etc. Sugestão 2018. Uma definição técnica. É um sistema, cultura, é um sistema compartilhado, envolve pessoas, tá? Cultura envolve pessoas. Sistema compartilhado de crenças, valores, costumes, comportamentos e artefatos que os membros de uma sociedade aprendem e usam para lidar com os outros e com o seu universo. Para relacionamento. Quem estuda bastante cultura é a antropologia. Nós emprestamos esse conceito da antropologia, tá? Não existe pecado em usarmos ferramentas intelectuais. Algum. Até porque pessoas que estudam isso ajudam-nos a termos ferramentas para entender melhor os contextos que nós nos depararemos no dia a dia. Quer seja aqui, ao evangelizar o meu colega de trabalho, quer seja um pouco mais distante, quer seja um trabalho totalmente transcultural. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui tem algumas definições de cultura, para a gente não... Vai ser bem rápido. Para a gente não fazer misturas de coisas. Eu creio que todo mundo já sabe disso, mas é só da pena sempre a gente relembrar. Algumas definições de cultura que não é a cultura que a gente está abordando. Essa é a cultura relacionada à agricultura, horticultura e agronomia. Ação, processo, efeito de cultivar a terra, lavrar, o cultivo de arroz, por exemplo, feijão. Cultura de feijão, cultura de arroz. Existem as culturas que a gente, na medicina, coloca lá um exame de urina, vai fazer... Ó, quero fazer a cultura desse exame de urina. O que significa isso? Eu coloco numa placa, com um alimento para possíveis bactérias que vão gostar daquele... Que vão estar dentro da urina e que vão gostar desse alimento. E lá, a bactéria que está preponderante na urina, por exemplo, é a que vai crescer, ou vai crescer mais, vai crescer, e vai mostrar para a gente qual que é o germe atuante que precisa ser combatido. Tá bom? Então, a cultura, então, é um meio de alimentação para a gente testar e ver quais bactérias estão na jogada. A cultura, como cognição, é um exemplo claro aí, ó, aquele cara tem uma cultura grande, tem uma cultura expressiva, né? É um cabedal de conhecimento de uma pessoa ou de um grupo social. O pessoal fala, ó, eu lembro de uma vez, convivendo com um amigo meu que era inglês, ele falando... Veja, estou vendo a nossa cultura. O inglês falando do americano. Ah, americano não tem cultura. Para o inglês, ele é tão culto para aquele... É que os americanos não tinham cultura nenhuma. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, que é o assunto do etnocentrismo. Só para você entender. O que ele quis dizer com que o americano não tem cultura? O americano não tem conhecimento cultural, cognição. Ele não conhece muitas coisas. Ele é muito pragmático. O cara fala, ele é muito pragmático. Ele vive em cima do que funciona e olha lá. Então, essa era a crítica do inglês ao povo americano. E mesmo assim, é um preconceito, porque nem todo americano é assim. Nem todo americano é assim. Mas a gente tem... Às vezes, por vezes, tem esse tipo de atuação em relação a outra pessoa ou outro povo. A antropologia, que é a matéria que mais estuda sobre cultura, ela tem uma definição um pouco mais... Eu tinha apresentado uma possível definição aqui. Tem várias definições dentro da antropologia. Eu quis separar isso aqui para vocês. A cultura, então, é um conjunto de padrões de comportamentos. Ela é mais resumida. E aí, conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos, costumes, idiomas, etc. Que distingue um grupo social. Então, no Brasil, nós temos mais que uma cultura. Vocês concordam? Na verdade, nós temos milhares de culturas. Se a gente for pensar assim, às vezes, até uma família tem um tipo de cultura, dependendo da formação, que vai se miscigenando e que forma um conjunto de costumes e crenças e valores e cosmovisão. E assim vai vivendo, diferentemente do seu vizinho. Mas, de uma forma geral, a gente vê a cultura, por exemplo, a sertaneja, a cultura gaúcha, a gente vê uma cultura da favela, uma cultura indiana, uma cultura de algum povo, sei lá, guinense, lá do Guiné-Bissau. A gente pode ter diversos tipos de culturas. Só aumenta o nosso desafio. Por quê? Apesar da globalização, nós estamos passando por um mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno, ele veio quase que junto com a globalização. O que é a globalização? Há a intenção de grupos onde não haja mais barreiras, muros, entre diferentes culturas ou entre diferentes nações. Então, qual que é a ideia? Nós vamos derrubar essas barreiras e criar um mundo só. Uma visão só. Então, todo mundo vai seguir praticamente uma língua, algum costume. E esse processo não é de hoje. Esse processo já vem caminhando de bastante tempo. Então, de fato, apesar desse processo da globalização... Porque, por exemplo, antigamente... Eu gosto de estudar um pouquinho a cultura indiana, mas, antigamente, a cultura indiana era muito forte em termos de castas. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? As castas eram, assim, cruéis até. Assistam alguns filmes da Bollywood no Netflix. Dá uma olhadinha nos filmes. Você vai ver que é uma... Vocês vão ver que nos filmes de Bollywood, não estou dizendo que são todos, mas boa parte dos filmes há uma certa crítica ou uma certa ironia, às vezes, a essas castas. Você vê que é um processo que até uma coisa que era tão amalgamada, uns 30, 40 anos atrás, está começando a ruir. Dá uma olhadinha. Eu gosto, de vez em quando, de assistir um filme indiano, para fugir um pouquinho do mesmo, né? Até para entender um pouquinho também a forma dele ver o mundo, essas coisas. É interessante, né? Então, apesar da globalização, ainda a gente tem um mundo muito multicultural. Certo? Está claro aqui? Estamos construindo alguns alicerces para entrar em algum ponto aí interessante. Esse mundo multicultural que nós convivemos, que antigamente a gente tinha contato com indiano só de ouvir falar ou de ler alguma coisa, a gente tem hoje indiano ao nosso lado. Por exemplo, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, uns 25, 30 anos atrás, por ocasião da questão do trabalho missionário, eu pegava muito avião. Então, eu chegava lá no... Em São Paulo, quem sabe, todo mundo sabe que São Paulo é uma cidade meio cosmopolita, né? Tem gente de tudo quanto é lugar. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, você via cada figura de cada país lá, que você foi assim, cara, que coisa, hein? Você ficava assim, meio... Gente assim, de turbante, de tudo quanto é jeito que a gente pode imaginar. Um pouco disso também tinha no... No... Terminal Rodoviário do Tietê. Só que com um nível de pessoas, nível socioeconômico um pouco mais simples. Mas cada figura também que você via... Ou seja, é um mundo multicultural. Com muitas culturas. Isso a gente via em São Paulo. Aqui não tinha tanto. Era comum. Eu morei em São Paulo, fiz especialização lá. Era comum ver o pessoal, os muçulmanos, vestidos a caráter, as mulheres, com aquele quase uma burca. Eu andava, morava perto da... Entre o... Passava pelo Bom Retiro, não tinha bastante judeu, mas morava perto da... Lá da Higienópolis, que tem bastante judeu. Então você via os caras andando, com aquelas trancinhas dele lá. O que não tinha em Campinas. Agora em Campinas a gente começa a ver esse tipo de coisa também. Você começa a ver no shopping, mulheres muçulmanas andando. Então a gente vai vendo que o mundo multicultural está chegando cada vez mais próximo da gente. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. O que Campinas tinha era uma cultura mais... Há 40, 50 anos atrás, uma cultura mais única, mais ímpar, fechada. Hoje não. E isso é a tendência a crescer. Por que eu estou falando isso? Porque isso é o nosso desafio. Isso vai ser o ambiente onde nós vamos semear. Vocês lembram da palavra do semeador? Eis que o semeador saiu a semear. E ele fala, a semente foi caindo numa beira do caminho, no terreno pedregoso, no meio dos espinhos, mas também caiu em terra boa. Aqui foi como um processo onde estava caminhando e foi caindo a semente. É o ambiente. Eu não estou querendo entrar no aspecto teológico de ele estar fazendo o processo proativo ou deixando apenas cair a semente. Não vou entrar nesse aspecto. Só quero apresentar para vocês que existe um terreno que hoje é multicultural e que tem todos esses tipos de solo onde nós somos responsáveis por semear. Está claro até aqui? Mateus 13, 3 a 9. É a palavra do semeador. Acho que todos lembram. Eu vou andar um pouquinho aqui porque eu quero abordar com vocês esse texto aqui antes de bater o sinal do intervalo. Qual a importância dentro daquilo que a gente já entende sobre contextualização que a gente já viu ou de cultura-alvo? Qual a importância da cultura-alvo no cumprimento de Mateus 28, 18 a 20? Vamos ler lá? Então Jesus aproximou-se deles dos discípulos e disse Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra portanto vão e façam os discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei e eu estarei sempre convosco até o final dos tempos. A gente vê uma cultura-alvo aqui qual que é a cultura-alvo? Ou as culturas-alvo? Todas? Todas as nações Quais nações? Quais todas elas? Todas, todas, todas todas etnias Então eu estou vendo por exemplo o muçulmano aqui na minha próximo da minha vizinhança ou o meu vizinho ele faz parte de uma nação você concorda? Eventualmente vem um um venezolano para morar aqui na região e está aconteceu isso disso a família inteira pedindo na rua com três crianças pedindo esmola e a moça agradeceu em espanhol com uma ajudinha que eu dei para ela outra nação está ali conosco quando Jesus fala assim levanta os olhos e vejam que os campos estão brancos prontos para a ceifa ceifa ou a colheita de uma certa forma ele está falando mais ou menos isso que a gente às vezes está andando com a cabeça para baixo e não está percebendo ou às vezes até olhando o umbigo meu umbigo é tão bonito é tão legal ele levanta os olhos levanta os olhos tem bastante etnia aqui e eles já estão preparados prontos para a ceifa prontos para a ceifa então quais são quais são os os grupos alvos as culturas alvos são muitos né e esse desafio a gente dá conta dá onde dá não dá né a gente não dá conta se não tivermos a consciência de que é no temor do senhor mediante poder a palavra e que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra e ele estaria conosco quando? até quando? até a consumação dos séculos se a gente não tivesse a consciência a gente joga a toalha no mesmo instante joga ou não joga? joga 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 e joga fácil sem essa consciência então tudo que a gente vai fazer em termos de contextualização ou de abordagem do evangelho tem que ter a consciência que é no poder do senhor não é no meu poder não é no meu conhecimento na minha capacidade eu sou bom nisso eu sei evangelizar bem eu tenho bastante conhecimento teológico eu sou o cara foi abordado isso aqui na semana passada é que eu não eu posso até contar um pouquinho mais eu contei alguns exemplos sobre o mundo espiritual dos enomamas posso até contar outros exemplos mais a gente não dá conta desse mundo não e tem que ser no poder do senhor senão a gente não dá conta é uma briga para gente grande e esse gente grande não sou eu eu tenho certeza disso e a gente tem que ter consciência que gente grande é o senhor nesse processo estamos juntos? está claro? pois não a gente tem que ter a gente tem que ter a partir de nós só abordamos um pouquinho sobre isso na aula passada é que acabamos sendo bem resumidos mas a ideia é a igreja tem que ser proativa Até usei um exemplo de que nós somos muito, lógico, piorou com a questão do pós-modernismo. Onde cada um tem sua verdade, então eu fico no meu casulo, você fica no seu e cada um vive sua vida e pronto, acabou. Mas não é essa a ideia que Jesus tem sobre o ministério dele que entregou a igreja para expandir o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com religião, tem a ver com soberania de um reino do Senhor, sobre as pessoas. Então isso faz com que, tem uma imagem muito interessante que Jesus tinha falado, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja tem que ser proativa, bater na porta do inferno, não mantém fechada não. Quero aquele, quero aquele, quero aquele, quero aquele. De uma maneira figurada. Dizer, olha, não estou conformado com o cara lá queimando no inferno, não. Não estou conformado com o outro lá também pegando fogo ali, não. Espera aí, eu quero... As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente joga muitas vezes muito na retranca. Sabe aquele negócio? Marcou um gol, só precisava de um gol para poder ir para a próxima fase, joga com os onze dentro da área. Não é essa a proposta de Deus para a igreja, não. Era para jogar para cima mesmo. Todas as nações vão e evangelizem e preguem o evangelho de Cristo. Tudo bem? Podemos caminhar? Tá. Eu queria abordar uma... Até aqui está... Alguém quer fazer um comentário, alguma dúvida? Ou quer uma discordância? Estou aberto a ouvir. Cultura e pecado. A gente tinha falado um pouquinho, a semana passada, sobre cultura e pecado. Eu não sei quantos lembram. Alguém lembra do que a gente tinha falado sobre cultura e pecado? Oi? Legal. Toda cultura, ela é como se fosse... Uma ilustração a isso que eu estudei sobre esse assunto. Toda cultura era como se fosse uma construção de vários tijolos. Olha para essa parede aqui. Não tem um tijolo sobre o outro? Estão vendo? Então, aí entra a crença, entra o idioma, entra valores, às vezes um valor mais específico, entra a visão de mundo. Então, são tijolos de várias características. Se um tijolo está meio apodrecido, feito com uma areia meio ruim, o que acontece com essa parede? Ou um buraco, e se for mais de um em vários lugares, tende a desabar. O que Satanás quer? Ele quer roubar, matar e destruir. Se ele conseguir incluir em uma cultura, tirar eventualmente um tijolo bom, e colocar um tijolo ruim, ele vai fazer com que esse muro caia. Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma cultura. E se nós temos nossa cultura desabada, acontece mais ou menos o que aconteceu com povos indígenas do Canadá. Não sei se vocês sabem. E aconteceu, de uma certa forma, tem a ver com o mundo espiritual também, com os índios Kaiowá. Lá no Mato Grosso do Sul. Eles começam a cometer suicídio. Começam a encher a cara no alcoolismo e morrem. Tem a cultura destruída. O que que Jesus propõe? Você tem uma cultura. A gente consegue identificar onde estão os pontos positivos aos olhos de Deus. Por exemplo, eu tinha citado semana passada que os Yanomamis, eles têm o hábito de dividir os seus alimentos. Quando tem abundância. Imagina, o cara foi fazer uma caçada. Ele e os primos dele. A caçada lá. Deram a sorte de encontrar uma manada de porcão. Não sei se vocês conhecem o porcão. Porcão é o queixada. Porco queixado, vocês conhecem? É um porco que tem uns dentes enormes. E quando se une em grupo, eles falam... É apavorante você ouvir um negócio desse. Porque tem um líder. E esse líder, ele determina para onde vai. E se você está no caminho, você pode ter certeza. Se você estiver sem arma, sobe em uma árvore o mais rápido possível. E tem que ser uma árvore boa. Porque os bichos vão tentar te pegar. Ou você tem uma arma, você tem que acertar bem no cocoroco do líder. Porque ele caindo, todos os outros se dispersam. Até, até elegerem um novo líder. Isso pode demorar alguns minutos. É por isso que você tem que ter atenção. Só que o oramame, ele é muito bom caçador. Ele é muito bom caçador. Então, eles... Quando dava de calhar... Lógico, a manada não vem para cima de você. A princípio. A não ser que isso aconteça. Mas, geralmente, eles iam caçar e percebiam. Eles ouvem de longe. Hoje, eles vão atrás da manada. E eles não vão para a frente do líder. Porque o líder sabe como conduzir o ataque. Eles vão na traseira daquele grupo. Que vai pastando, né? Vai pastando. Eles vão comendo. Eles vão, flecham uns três ou quatro lá. Eles trazem. Uns três ou quatro porcões. Só fechar isso aqui rapidinho. Quando eles chegam lá, já com os porcos nas costas, é muito para aquele grupo, um clã deles. O que eles fazem? Eles dividem. Dividem um para um, para outros clãs. Dá um parte de um, para outro. Por quê? É um hábito deles fazer isso. É uma sociedade comunitária. Eles dividem muitas coisas. Na cabeça deles funciona assim. A motivação. Hoje eu peguei. Amanhã é o Vladimir que pega. Hoje eu estou dando para a família dele. Amanhã ele vai dar para a minha família. Está entendendo? A motivação pode ser, pode ser interesseira. Mas a prática, a praxis daquele hábito faz com que seja mais fácil. Eu só corrigir a motivação. Tirar esse tijolinho e mostrar, olha, nós temos que dar por graça, não por troca. Mas o hábito já do ar de ser benevolente, já existe entre eles. Está claro? Vamos para o intervalo e depois a gente volta em dez minutos. Sobre a cultura, toda cultura, aqui eu estou fazendo uma afirmação que eu não tenho dúvida alguma dela. Toda cultura, ela tem elementos que são positivos aos olhos de Deus. Você tem um aqui, o ato de dividir. às vezes é a motivação. Desculpa, a motivação não é a melhor, mas Deus olha aquilo com uma certa aprovação. Tem aspectos neutros? Sei lá, torcer para um time qualquer, A, B ou C, torcer para um time, não cheira e não fede. a não ser que seja para o Corinthians, aí fede sim. Mas são aspectos neutros. Agora temos aspectos negativos. Por exemplo, a nossa cultura. O que a gente pode falar a respeito da nossa cultura? Corrupção. Mas hoje, de certa forma, não é só da nossa cultura. Estava conversando ontem com um primo meu, na Alemanha, está feio o negócio lá. E olha que é um lugar que, teoricamente, berço da reforma, um dos berços da reforma, a situação está feia lá também. Mas vamos pensar num negócio um pouco mais típico do brasileiro, por exemplo. Jeitinho. Jeitinho? Não, jeitinho pode ser bom. Por exemplo, você está no meio do mato. O colega, seu americano, não sabe resolver, mas você tem aquela habilidade de dar um jeitinho, faz uma gambiarra que só você sabe fazer. A Bahia faz a Armengue. Como é que é? A Bahia faz a Armengue. Armengue? O que é a Armengue? Gambiar. Gambiar. Jeitinho. Então, é o Maguire. Não. Não, isso aí é errado. Esse jeitinho, talvez assim, esse jeitinho não é bom. Mas uma das coisas que é muito comum na nossa mentira, na nossa cultura, sabe o que? É a mentira. Vocês lembram de uma vez uma entrevista do Sossuna? Meio que aprovando a mentira na nossa cultura. Vocês lembram disso aí? Aos olhos de Deus, isso aí é certo? Aos olhos de Deus, isso é certo? Não. É. Mas as culturas europeias, também, as antigas, também tem super... Quase todas as culturas... Por exemplo, lá nos Estados Unidos, querendo ou não, o Halloween, ele tem, move algumas superstições, algumas coisas assim. Mas a cultura brasileira tem muito a ver com o animismo africano e o animismo indígena, que tem muitas superstições. Vamos pensar em uma outra cultura? Por exemplo, a cultura americana, que a gente tem um pouco mais de proximidade. O que vocês acham que é pecado na cultura americana? Superioridade. Quem mais? Somos superiores, somos melhores, não sei o que lá. American, American, eu posso, sou aquele que pode, todas as coisas. We can, não é? O que mais? Glutonaria, glutonaria. Os índices de obesidade nos Estados Unidos e morte por doença cardiovascular, consequentemente a isso, a inatividade física, são altíssimos, mais altos que no Brasil. Então, toda cultura tem seus aspectos negativos e positivos. O que Deus quer é transformar as culturas. Ele não quer fazer, olha, você vai deixar de ser americano, você vai deixar de ser brasileiro, você vai deixar de ser anamame para poder ser cristão. Não, você vai continuar sendo, porque é de todas as nações, vão para todas as nações e façam discípulos. Discípulos entre os os americanos, brasileiros, ianomames, etc. Os aspectos positivos se mantêm, reforçam-se, os neutros não vão mexer, mas os negativos têm que ser confrontados com a palavra de Deus. Não é confrontado assim, assim, você é um cara orgulhoso, arrogante para o americano, você é um cara, por exemplo, você é um cara explorador, sei lá, pode falar qualquer coisa assim em relação ao americano. Entre os anamames, por exemplo, um pecado horrível, é você ser moquirana, você não dividir as coisas, você tem alguma coisa a mais, você não divide, é um pecado capital, mas o adultério não é, não é um pecado ruim, e a mentira também não. Tá? Tá claro? São áreas que têm que ser trabalhadas, têm que levar a palavra de Deus e no poder do Senhor eles sofrerem a transformação ou a oportunidade a tomar decisões corretas para ter sua cultura fortalecida, ter a cultura fortalecida. Então aquele muro cultural vai ser muito mais forte. Tá claro? Dúvidas, comentários, esclarecimentos? Podemos andar? Bom, aqui a gente já entrou um pouquinho sobre etnocentrismo e a proclamação do evangelho. O que é etnocentrismo? Etnos é grupo de um povoado onde tem uma cultura. Centrismo, esse grupo, ele é o centro das atenções. Vamos lá, o Vladimir falou que os americanos são superiores. são superiores, não sei o que lá. Vou falar uma coisa para vocês. Todos, todos os povos são etnocêntricos. Estão me ouvindo aí? O microfone está funcionando, não está, né? Todos os povos são etnocêntricos. Todos. posso contar mais uma presepada minha? Eu gosto de contar minhas presepadas, porque a gente aprende com os erros. Eu tinha terminado o seminário, fui fazer um curso em Brasília de antropologia e linguística na Missão Além. e eu não entendo muito de computador, mas na época eu tinha um certo conhecimento que os meus professores de linguística e cultura e antropologia, eles não tinham. Eram mais velhos que eu, eles não tinham, mas tinham um conhecimento. E a gente foi firmando amizade, um deles era paraense, Isaac Costa, tem um livro dele fantástico, de todas as tribos e tinha um do José Carlos, o outro era o professor, o José Carlos, ambos da Missão Além. Eram caras estudiosos com um doutorado, não pelo doutorado pós-doc que tinham, mas pela capacidade intelectual, capacidade cultural, de conhecimento, cognição, experiência de ministério e temor a Deus. Ambos eram pessoas bem tementes a Deus. O José Carlos era baiano e o Isaac era paraense. Bom, a gente conversando lá no intervalo de uma refeição, o curso era integral, inclusive dormia lá nas dependências da missão, eles estavam precisando comprar impressora e eu queria comprar livros dos Cebos de Brasília. Então, qual foi o acordo? Vocês me ajudam a comprar, a me apresentar aos Cebos de Brasília e a indicar bons livros e eu vou lá com vocês para a gente comprar uma impressora legal para aquilo que vocês precisam. Vamos lá. fomos no Cebo e tal, legal, peguei vários livros que são fantásticos, livros que são clássicos da antropologia e da linguística. Bom, vamos agora nas lojas de informática. Fomos lá na loja de informática, começamos a ver a impressora, escolhemos a impressora, eu tinha estudado um pouquinho antes, olha, essa impressora que é melhor que essa por causa disso, relação custo-benefício para sua aplicação, etc. Só que em Brasília tem um negócio. Em Brasília a voltagem é 220. Então você tinha que comprar um transformador de voltagem de 220 para 110. Bom, vamos lá. Começamos a procurar, eu fui preparado para a questão da impressora e eu esqueci a questão da voltagem. Então eu não tinha estudado um pouco sobre isso. Começamos a ver, bom, conheci, procurar, olhar, achei uma marca que não me saiu da mente até hoje. Tal foi o Sulapada que eu levei. A marca era Tshara, T-S-H-A-R-A. É uma marca que fazia esses transformadores que é a seta de onde é? Marilha. Talvez eu possa até passar as características da ficha técnica do negócio. Não me engano. Mas assim, eu cheguei para o Isaac e para o Zé Carlos, olha, essa marca é boa, eu acho que ela é boa. Aí o Zé Carlos chegou assim e falou assim, por que você acha que é boa? Ah, é feita em Marilha. O Zé Carlos que é baiana falou assim, vocês, vocês paulistas, hein, vocês acham sempre que vocês são o centro do universo. Putz, aquela doeu, aquela doeu. Mas você sabe que ele fez, ele não foi bruto. Ele deu com muita força, mas ele não foi bruto. Eu merecia aquela solapada. E foi bom que eu fui aprendendo um monte de outras coisas. Realmente. Nós achamos, é normal, é comum, normal não, é comum, comum, tá? Nós acharmos que o nosso modo de viver é melhor do que o do outro. A maioria de nós é capaz de dizer isso aí. E que eu não deveria ter levado aquela solapada. É possível. Mas, de fato, aquela solapada me ensinou muitas coisas. E começou a me preparar, porque até então eu só tinha morado em São Paulo e em Campinas. Depois começou a minha vida de morar em vários lugares. Conhecer várias culturas, vários pensamentos, que me trouxe uma concepção para quem morou em outras culturas. Eu sei que tem pessoas que moraram em outras culturas, falam em outros idiomas, sabe que pode ser enriquecedor como pode ser uma visão de maldição. Esse cara não presta, não vale nada. Quando a gente olha para outras culturas, a gente vê que os caras têm pessoas, têm culturas que têm muitos aspectos positivos que a nossa não tem. Quando a gente olha com esse olhar, a gente cresce. Mas, enfim, o que acontece? o Yanomami, por exemplo, sabe o que quer dizer Yanomami? Iai, quer dizer, de verdade. Numami é povo. É povo de verdade. O resto não é bem povo. Por exemplo, a classificação dos Yanomamis para povos. O Yanomami é o topo. E eu achava que o americano era o tino-centro. o Yanomami é o topo. Aí vem os aiteres. Aiteres são os outros indígenas. É um blocão assim. E aí vem os cryoway. Os cryoway são aqueles que não são humanos. Aí classificava eu, o negro ou qualquer outra etnia lá. Inclusive, eu era roivo. Hoje estou grisalho, meio loiro. Mas eu era roivo. E tinha cabelo mais comprido e barba comprida. Era uma forma de a gente viver na mata. Era assim, por uma série de razões. Podemos até conversar depois a parte sobre isso. Mas o fato é que os caras chegavam assim para mim e puxavam, porque eles não têm muito pelo. As crianças puxavam. Ou às vezes já comecei a ter uma barba branca, as crianças tentavam tirar, porque eles não gostavam de barba branca. Um dia um cara chegou assim e falou assim, Paulo, você é brasileiro mesmo? Suíço é brasileiro. E ele falou assim, Carro Aitiriparoi, você é muito outro povo. Era como se fosse assim, e meu apelido era Guariba, e eu entendi. E ele se falava, você não é parente do Guariba, o macaco lá? É nesse sentido. Porque tinha muito brasileiro lá de Roraima, de Boa Vista, o Vladimir sabe disso, Débora também sabe disso, eles têm uma aparência de indígena, você fala assim, de que tini, eu não sou indígena, eu não sou indígena. Vocês veem o preconceito, o cara é descendente de indígena, então, para o Yanomami, o brasileiro tinha muita característica dos aiteres, são outros povos, mas que não chegam no nível deles. Está claro isso para vocês? A questão do etnocentrismo, nós somos etnocentricos. Então, o que a gente faz com a questão do etnocentrismo? A questão do etnocentrismo, é o que a gente faz com a questão do etnocentrismo? É, o que a gente faz com a questão do etnocentrismo? É, o que a gente faz com a questão do etnocentrismo? O que você vai usar para ter a criação é o quê? Mas não necessariamente o que você pode fazer com a questão do etnocentrismo? Aí, Rafael, é o seguinte, o que baliza toda a nossa conduta, nossa visão de mundo, como você está falando, pelo que eu entendi, é a nossa cultura. Nossa cultura baliza tudo isso. O jeito de você ser, o jeito de você pensar, o jeito de você agir, tem valores que estão imbricados dentro da gente, porque às vezes a gente nem tem a consciência plena disso. Quando a gente mora em uma cultura como você mesmo morou, você começa a se confrontar ao ver uma outra cultura. A tendência nossa é julgar outra cultura com olhos, às vezes, negativos. Às vezes positivos, quando você é menos etnocêntrica. Ah, não. Aí, talvez, para a gente definir, aos olhos da antropologia, o etnocentrismo tem aquela visão, isso aqui, visão do mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. É uma definição da antropologia. Você, eventualmente, Rafael, não teve essa experiência tão etnocêntrica. Mas tem muitas pessoas que têm. quando se defrontam com outra cultura. Não sei se eu estou sendo claro. Eu tenho que falar exatamente quando a gente tem. É uma definição de um grupo étnico. Entende essa pergunta? É uma definição que eu falo sobre o que é um grupo étnico. Não é um grupo étnico. A questão é que tem padrões ou atuação de um grupo étnico para ter um grupo étnico. Tem que ter um padrão de uma leitura de um grupo étnico. Eu sou uma pessoa. É uma pessoa que eu te pergunto. Mas não é necessário. Eu até gostaria de conhecer essa definição. Mas o que talvez está acontecendo... Não dá tempo de a gente abordar isso. Dentro da antropologia existe um aspecto que é a visão hêmica e visão ética. A visão hêmica é a visão que eu tenho dentro da minha cultura. Eu estando dentro dela. E a visão ética não é ética de moral. É uma outra definição que a antropologia usa. Que é a visão crítica de interpretar a outra cultura e fazer o negócio... É uma tendência... É o hábito de fazer etnografia. É como mais ou menos... Vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu aprendi quando eu estava na... Então, a que eu estou usando... Quer dizer que a que eu estou usando é aquela onde eu tenho aquele sentimento, aquela visão meio crítica ruim em relação ao outro. É uma tendência... O que você tem que se adaptar? O que você tem que conhecer na outra cultura, para você falar mesmo em relação ao outro? Ah, sim. Nós vamos entrar nesse aspecto. Eu estou falando a mesma coisa... É. Nós vamos entrar nesse aspecto. Mas é só para aproveitar um gancho que o Rafael trouxe aqui. Não dá tempo de a gente fazer toda uma descrição mais técnica do assunto. A antropologia e a missiologia antropológica estuda muito isso. A questão da visão hêmica e visão ética. Qual que é o ideal? Nós temos tal conhecimento de uma cultura, a ponto de entender como que... Eu não queria dar spoiler, mas tem uma tarefinha de casa que eu quero dar para vocês, que tem essa intenção. De que Jesus fez isso. Só vou dar essa dica para vocês, para vocês cumprirem a tarefa de casa. Jesus fez isso. Ele entrou tão dentro da visão do ser humano, que ele conseguia entender bem o que estava acontecendo. Então ele comunicava de uma maneira sem barreiras culturais. E por isso ele era extremamente assertivo. Extremamente assertivo. A visão ética, eu estou vendo por fora, e eu faço um juízo, onde eu analiso, faço uma descrição de uma cultura, e todos os aspectos dele em todos os seus aspectos. Tem um livro que eu citei na bibliografia, e vou falar para vocês daqui a pouco, que ele faz como se fosse um checklist de todos os aspectos da cultura. Religião, família, alimentação e etc. Que é um guia para fazer uma etnografia. Isso é visão ética. E a visão hêmica é a visão de quem está de dentro. Eu vou seguir mais ou menos nesse sistema que eu coloquei aqui, dessa definição, porque aí casa para a conclusão que eu vou chegar daqui a pouco. E vai dar base para as outras aulas também. Etnocentrismo aqui, então eu pus essa definição, eu vou trabalhar com ela, é uma visão do mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais importante do que os demais. Que eu fiz, de uma certa forma, que foi... Que às vezes eu me pego fazendo ainda, mas se eu fui sendo depurado disso, eu fui. Posso contar algumas histórias interessantes que aconteceram na aldeia, mas no decorrer das outras aulas também. Então, baseada nessa definição aqui, qual a relação do etnocentrismo e a proclamação do evangelho? De modo que vocês verem. Atrapalha, ajuda, não cheira, não fede. Não fede. Você faz um pré-jogamento. Faz um pré-jogamento. Você faz um pré-jogamento, pode atrapalhar a comunicação, a estruturação daquela pessoa, e quem mais tem que fazer, pode fazer uma crise. Vocês lembram, eu contei uma outra presepada minha, não sei se vocês lembram, aproveitando a deixa do Vladimir aqui, me fez lembrar, do Debrecic, não era Debrecic, não, Debrecic. Eu fizendo a bola, eu fui etnocêntrico naquela hora. O que aconteceu? O pessoal se afastou. Se afastou. Quando eu comecei a deixar de ter atitude etnocêntrica, eles começaram a se abrir. Vocês lembram que eu falei que o pessoal começou a contar muitas coisas do mundo espiritual deles, etc. Vocês lembram disso aí? Isso, isso, tem a ver com, tem uma relação aqui da proclamação do evangelho. A primeira atitude minha em relação ao Debrecic, que era um, para quem não estava aqui, é um peixe enorme que tem no rio, na cabeça deles tem no rio, e que ele é um misto de um animal físico e um animal espiritual. E ele é muito forte, muito poderoso, e eu tinha umas fotos de baleia lá em casa, eu mostrei para eles, os caras acharam, é o Debrecic, alguém tirou foto do Debrecic aqui? Tem no rio? Não, não tem no rio, eu falava que não tinha no rio. Não, tem, tem, eu fui insistindo que não tinha, e os caras se calaram, os caras não querem. Então, essa atitude minha bloqueou a comunicação, qualquer vínculo de relação com eles ou de comunicação. No momento que me deram um toque, não faz isso, Paulo, joga no colo dele, pergunta sobre o que ele pensa sobre aquilo, se tem ou não, eles começaram a contar, a falar e avançar, inclusive, no meu relacionamento com eles. Abriu portas. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus teve uma atitude assim em algumas situações. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aliás, vamos aproveitar o embalo, eu vou mostrar em relação ao antinocentrismo, depois eu volto em relação à cultura. Vamos lá, vamos abrir em João capítulo 4. João capítulo 4, versículos 1 a 9, e depois do 39 ao 42. O meio da história eu não vou contar intencionalmente, porque eu queria que vocês tivessem uma tarefinha de casa. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria ficava entre a Galiléia e a Judéia. Para quem não sabe, quem morava na Samaria eram os samaritanos, que era uma mistura de judeus com povos que os babilônicos assim os levavam lá para o exílio. Então, era um povo meio mesclado. Não era um judeu puro. Tinham, inclusive, outras crenças, outros costumes, outros valores, outras culturas. E aí, Jesus se deparou com uma situação interessante aqui. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, lembra, ele era humano também, sentou-se à beira do poço, à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água a beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Começou aí um diálogo que eu não vou entrar no mérito agora. Eu vou partir para o finalmente. Então, ele teve um diálogo com a mulher samaritana, tal, eu acho que boa parte de vocês, se não todos, conhecem. Aí, 39 a 42. Foi uma situação transcultural, onde houve um embate aqui entre culturas. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele e por causa do seguinte... Muitos samaritanos daquela cidade creram nele e por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Muitos creram. Só pelo testemunho da mulher. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram a mulher, agora, cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele, este, é realmente o salvador do mundo. Está dando para entender que apesar de ter um embate na cultura, entre culturas aqui, houve uma eficácia na transmissão das boas novas do reino de Deus para um grupo? Deu para entender? Está claro aí? Qual foi a eficiência aqui? Altíssima. Concordam? Os caras pediram para ele ficar lá mais tempo. Bom, primeiro creram no que ela tinha falado. Depois pediram para ele ficar mais tempo. Ficou lá, olha, não é mais só para o que você falou, não, mulher. Mas é porque nós vimos. Esse realmente é o Cristo. Ele tem moral, ele tem autoridade. Depois, vai ficar com um tarefinho de casa, eu vou apresentar para vocês isso aí. É um exemplo de atitude, de um modelo de atitude que Jesus teve em relação à questão etnocêntrica. Existem muitos outros mais que eu vou deixar de tarefinha para vocês fazerem em casa, tá? Pelo menos mais uns dois ou três textos. Tá bom? Vocês lembram que eu tinha falado sobre a cultura? Textos, pontos, fracos ou fortes? Vamos ver o que Jesus fez em um embate de cultura aqui? Ou questionando algo dentro de uma cultura? João 8, 1 a 11. Alguém pode ler para mim, por favor? Ótimo. Ótimo. Amém. 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 Tá bom, obrigado. Vamos lá. A história é que um grupo de homens trouxeram uma mulher, peguem a doutera. Levaram para Jesus, querendo testá-lo, e questionaram Jesus. Moisés disse que tinha que apedrejar. O que o senhor fala? E Jesus escrevia lá na areia, certo? Na terra, na areia, sei lá. Que areia, né? Na terra. Na areia. Na areia. No chão, né? Escrevia lá. O que... Quais são os personagens aí? A mulher adúltera, Jesus, quem são os acudadores? Os mestres da lei e os fariseus. Religiosos. Teoricamente, conhecedores bastante da lei. Certo? Das escrituras. Tá bom? Trouxeram a mulher adúltera. A mulher adúltera, adúltera sozinho? Por que não trouxeram homem? Oi? Por que não trouxeram homem? Talvez. a cultura na época dos judeus não era bem machista. Jesus, de uma certa forma, não valorizou a mulher diante de uma cultura que abusava da mulher, talvez, dentro como objeto. Eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, de que a mulher não deveria ser tratada com carinho, amor, etc. Então, Jesus começou a fazer uma confrontação da cultura dos religiosos. Concordam? O que será que Jesus estava escrevendo lá na areia? Alguém tem uma ideia? Eu já ouvi falar alguma coisa? O nome de cada um. Eu já ouvi falar várias vezes que o nome de cada um e o pecado de cada um. Porque, afinal de contas, começou dos mais velhos aos mais novos todos vazar. Não é verdade? Talvez fosse isso, a gente não sabe. Não temos isso escrito em nenhum local. Mas tem essa possibilidade, mas tem outras possibilidades também. Talvez Jesus fale assim, bom, vocês estão trazendo aqui, e o homem? Cadê o homem? Ela não adulterou sozinha. Ela adulterou sozinha? Poderia estar fazendo isso. O que Jesus estava fazendo? Confrontando a cultura. Talvez o nome do homem, também. Mas, tem um aspecto interessante aqui, que a gente não pode esquecer. O que Jesus questionou mais forte na cultura dos fariseus? Além do machismo, ou a injustiça, uma cultura injusta, fruto do machismo. eles estão no coração e amigas. Muito eerder. Amigas? é e 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 a questão do perdão tem o aspecto do machismo tem o aspecto da injustiça ó, vocês estão vivendo em uma cidade injusta estão julgando errado mas tem um negócio o que Jesus falou? misericórdia quero eu não quero saber antes de saber sobre os rituais que vocês fazem vocês não agiram com misericórdia para essa mulher aqui vocês têm pecado? então confesse seus pecados quem não tem pecado que atire a primeira pedra aí Jesus falou para ela assim ó cadê os seus acusadores? não estão aqui? então se você não for acusado por eles nem eu te acuso o que que ele falou? vai e não peques mais o seu adultério é um erro também tira isso da sua vida fariseus e mestres se vocês querem ouvir o machismo de vocês está errado a forma injusta de vocês julgarem não trazer um homem também está errado a forma acusadora ao invés de misericórdia de vocês está errado não adianta esses muitos esses muitos rituais que vocês fazem isso não serve de nada Isaías fala sobre isso vários outros profetas falam sobre isso de uma maneira muito impactante Jesus só está lembrando talvez Jesus estivesse falando sobre isso escrevendo sobre isso também e os caras se tocaram liga 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 e aí o é o o o o o o o o e o Mas aí, João, a atitude dele, a atitude de que ajudou-os a serem confrontados, minimamente. A proatividade de Jesus, aqui é um exemplo interessante, de que ele não deixou barato o elemento ruim da cultura. Ele não deixou barato. Ele pegou e não deixou barato os outros aqui que eu quero deixar para vocês também. Pessoal, vocês querem tirar foto, alguma coisa assim? Mas se bem que vai estar, eu vou mandar para o Fábio hoje, é possível que entre no site, tá? Desculpa, não mandei a outra aula. Mas uma tarefinha que vocês cumprissem isso aqui. Vai ser fundamental para uma reflexão que a gente quer fazer na próxima aula, tá? Mas vai ter no site também, provavelmente, tá? Posso passar? Só um negocinho que eu queria falar para vocês aqui, olha. Esse livro, olha, eu não estou seguindo base em um livro só, tá? Esse livro é o mais interessante sobre a questão da cultura que a gente tem, que eu tenho conhecimento, tá? Esse aqui é um clássico de três volumes que não existe mais. Se vocês acharam no sebo e quiserem conhecer mais profundamente sobre questão de cultura e comunicação do evangelho em diversas situações, isso aqui é algo ouro. Esse livro é um livro interessante que eu falei para vocês, tem um guia, um guia para você fazer metinografia. Vou usar dele bastante nas próximas aulas, alguns valores que ele coloca lá eu vou usar. E esse aqui é um livro interessante falando sobre evangelização e cultura. Tem vários artigos interessantes para quem quiser folhear. Tenho certeza que esse tem na biblioteca nossa. Não na Invarida, na nossa biblioteca. Não sei se a biblioteca está funcionando. Esse aqui também tem e esse aqui deve ter também. Só o segundo que eu acho que não tem. Tá bom? Pessoal, obrigado pela atenção. Espero que Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós.